Vamos conversar com o líder do governo aqui na Assembleia, Evandro Leitão, ligado ao PDT. Como é que o senhor vê essa questão do governador investindo na segurança e dizendo que não vai abrir um milímetro com relação à violência do Estado? O governador Camilo Santana, desde quando assumiu o governo do Estado do Ceará, ele tem feito um esforço muito grande no sentido de que possa se coibir, possa se enfrentar a questão da insegurança no nosso Estado. E aí, já por diversos benefícios, ele já apresentou para a categoria. Tivemos aumento, o aumento da lei das promoções, que era uma reivindicação antiga da corporação. Nós tivemos agora aqui a lei das promoções também dos policiais civis, especialmente a questão dos escrivães e inspectores. Nós tivemos agora, que nós aprovamos semana passada aqui nessa casa, um concurso público para mais de 4 mil policiais que serão contratados. Isso tudo, já tivemos aqui a implantação do raio em diversos municípios e regiões do Estado do Ceará. Tivemos também a implantação do batalhão de divisas também, que já foi implantado. Enfim, tem se trabalhado bastante no sentido de que possa aí reduzir os índices de homicídios no nosso Estado, o que tem ocorrido. Ano passado tivemos uma redução, esse ano já estamos tendo reduções. Claro, ainda distante daquilo que se deseja, do que a sociedade almeja, do que nós desejamos, mas o trabalho está sendo cada vez mais intensificado. E nada, absolutamente nada, irá intimidar o governador, assim como o secretário de Segurança Pública, relativo a retroceder em qualquer tipo de ação que o governo esteja tendo. Portanto, é uma política adotada pelo governador, do enfrentamento desses problemas que estão acontecendo no Estado. Não é uma coisa específica aqui do Estado do Ceará. Claro, nós estamos vendo aí cada vez mais a nossa sociedade sendo degradada, problemas cada vez mais sérios, pessoas que tiram a vida de outra pessoa por causa de um tênis, por causa de um real, cinco reais, dez reais. Quer dizer, a vida cada vez mais sendo colocada em segundo, terceiro, quarto plano. Agora, voltando para a questão da educação, como é que ficou a decisão do governo com os professores do Estado? Os professores do Estado, nós fomos até surpresos, ficamos surpresos com essa greve dos professores, onde os professores, ano passado, tiveram aí contemplados como vale a alimentação dos professores temporários, que até então só tinham dos efetivos, tivemos aí um reajuste de 13,01% dos professores reajustes que foram concedidos do piso nacional, que nós implantamos aqui no Estado do Ceará, um dos poucos Estados do Brasil que fez essa implantação desse reajuste. E agora, o que o governo realmente solicitou é de que, diante de uma conjuntura econômica está completamente desfavorável para todos os Estados e para todos os municípios. Se a gente tiver Estados ricos em situações extremamente difíceis, o Estado seria uma irresponsabilidade. Ele está aqui dizendo que vai conceder aumentos X, Y, ou seja, sem um devido estudo, sem uma devida responsabilidade, o que é característica desse governo. E é isso que se pede, que nós tenhamos responsabilidade, que o governador não está fechado à concessão de reajuste, o que se está querendo é um prazo, no caso, para que possa se tomar uma decisão sobre esse assunto, que é o reajuste dos servidores.